Viajar é muito prazeroso e divertido. Você conhece novas pessoas, experimenta diversas culturas, desfruta de uma variedade de culinária e contempla vistas de tirar o fôlego. Algumas pessoas preferem lugares onde a história colide com aqui e agora. Lugares onde os mortos sussurram da névoa rolante e dedos frios roçam sua nuca. Se você é um desses tipos de pessoas, os destinos de viagem nesta lista podem ser perfeitos para a sua próxima viagem. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história de 10 lugares onde dizem que coisas estranhas aconteceram e ainda podem acontecer. Obrigada por assistir o vídeo. Não deixem de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, pois isso ajuda muito o canal Vem Comigo. A joia da coroa dos parques nacionais do estado da Califórnia, Yosemite, impressiona a todos desde 1855. Todos os anos, mais de 4 milhões de pessoas visitam e encantam-se com seus tesouros naturais, que já foram registrados por nomes que vão de John Muir, um dos primeiros defensores de sua conservação, até o lendário fotógrafo Ansel Adams. Criado no centro de Sierra Nevada Montains por forças geológicas antigas, o parque tem um esplendor e uma biodiversidade tão grandes, que foi designado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, em 1984. Criado em 1864, o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, impressiona com mais de 3 mil quilômetros quadrados de quedas d'água, vales profundos, sequoias gigantes e incríveis picos de granito. O parque, localizado a cerca de 260 quilômetros ao leste de São Francisco, é cheio de paisagens espetaculares. Surpreenda-se com as arrojadas em costas de Alphdome, o pico de quase 2.700 metros de Yosemite, e é o capitã, a maior rocha de granito da Terra. Ambos os lugares atraem escaladores em massa, você precisará colocar o seu nome numa lista e ter sorte se quiser subir o Alphdome. Se praticar escalada não estiver na sua lista de prioridades, aventure-se no parque e visite a magnífica Cachoeira de Yosemite, a mais alta do continente, com cerca de 740 metros. Você também pode desfrutar de um relaxante passeio pelo mariposa grove, a sombra de sequoias tão altas que você não conseguirá avistar os topos. Uma lenda nativa americana diz que onde a trilha passa pelo lago Grouse, os caminhantes podem ouvir os gritos de um menino que se afogou há muito tempo. Qualquer um que pular para tentar salvar o que eles pensam ser uma criança se afogando naquele momento desaparecerá abaixo da superfície da água, para nunca mais ser encontrado. Se você passar por lá que grouse sem incidentes, apenas certifique-se de ficar longe da borda da cachoeira quando chegar ao topo. Chegar muito perto pode evocar um espírito maligno atrás de você que o levará ao limite. O castelo de Ogro de Zeniek que é a maior e mais popular atração da região da Silésia. O castelo está localizado na Ruta dos Ninhos de Águia que faz parte do massivo de montanhas calcárias surgido no período Jurássico e que se estende entre Cracóvia e Xistoshova. A beleza de Ogro de Zeniek resulta não só de sua grandeza e localização, nas mais altas partes do Planalto, mas igualmente pela cor branca das rochas calcárias que rodeiam suas ruínas. O castelo foi construído no século XIV, mas foi diversas vezes aumentado, destruído e reconstruído. Este castelo foi testemunha de diferentes acontecimentos históricos, como por exemplo a invasão sueca. Desde o começo do século XX, foram tomadas diversas iniciativas com o objetivo de proteger suas ruínas. Atualmente o castelo já está disponível para os turistas e para a organização de eventos de massa. Obviamente, semelhante a outros castelos deste tipo, existe uma lenda que o cerca. Neste caso, a lenda conta que durante as noites de lua cheia surge uma sombra em forma de um enorme cão preto que arrasta consigo uma longa corrente. Muitos acham que é o espírito de um dos ricos e crueses proprietários do castelo. Os visitantes relataram ter visto um enorme cachorro preto perambulando pelo terreno, ostentando uma corrente pesada em volta do pescoço. Os olhos vermelhos brilhantes do cão nunca param de procurar mais vítimas, assim como Stanislav Varzyk fez em vida. Disse que o proprietário do castelo do século XVII, fez fortuna durante seu tempo no castelo. No entanto, ele se recusou a espalhar a riqueza e nem deu dinheiro para seus próprios filhos. Varzyk aparentemente também era um homem duro e cruel. Ele construiu sua própria câmara de tortura, onde alegremente infligi a dor a qualquer um que o injuriasse. Varzyk tornou-se tão malvado que nem mesmo o diabo suportava olhar para ele. O Cemitério Presbitério Maestro foi o primeiro cemitério municipal da América Latina, construído entre 1805 e 1808. Fica nos arredores de Lima, Peru, e ocupa uma área de cerca de 25 mil metros quadrados, 269 mil pés quadrados. Mais de 220 mil pessoas foram enterradas no cemitério, incluindo heróis de guerra peruanos, e disse que nem todos ficam em seus túmulos quando a noite cai. Ricardo Espiel, de seis anos, morreu de uma doença perniciosa em 1893, e seu corpo foi sepultado em um mausoléu dentro do Presbitério Maestro. Não demorou muito para que rumores sussurrados começassem a circular que Ricardo não estava descansando em paz. Em vez disso, ele apareceu à noite, correu e parou atrás das costas dos zeladores, rindo de seus esforços para contê-lo. Às vezes, a risada se transformava em uma gargalhada demoníaca. Esses rumores cresceram na medida em que, até hoje, os visitantes do cemitério deixam comida, flores e brinquedos ao redor do mausoléu de Ricardo. Roma parece ter tantos fantasmas, gols e lugares assustadores quanto locais históricos e estátuas. No Museu das Santas Almas do Purgatório, há uma coleção de objetos com marcas de mãos supostamente chamuscadas pelas mãos daqueles que queimam no purgatório. Eles fizeram isso para implorar a seus entes queridos em desespero que orassem mais por suas almas enquanto estavam presos no limbo. Sobre a Ponte Sisto, você pôde vislumbrar a carruagem fantasmagórica de Olimpia Maidalchine, acelerando em direção à periferia da cidade. No campo de Fiore, o filósofo Giordano Bruno vagueia pela área onde sua estátua encapuzada foi erguida. Outro fantasma romano é o de uma jovem, Beatrice Sessy, cuja história a inspirou inúmeras pinturas, poemas e peças de teatro. Ela era filha do aristocrata tirânico, Francesco Sessy, que notoriamente abusou de sua esposa e filha. Depois de conspirar para matá-lo, Beatrice, sua madrasta e seus irmãos foram posteriormente condenados à morte. Mesmo com a simpatia do público do seu lado, Beatrice foi morta, decapitada no cada falso na frente de um meio irmão mais novo. No aniversário de sua morte, Beatrice pode ser vista carregando sua cabeça decepada enquanto atravessa a Ponte Sant'Ângelo. Em 1895, uma família que morava perto da margem do lago Gardiner, em Connecticut, decidiu que queria mudar sua casa para o outro lado do lago. Eles vieram com o que parecia ser um plano infalível. Eles esperariam até que o lago congelasse e então deslizariam sua casa entre nós e a puxariam pelo gelo. Por causa do tamanho do lago, eles não conseguiram completar a mudança em um único dia, e a casa foi deixada no gelo até a manhã seguinte. Infelizmente, quando eles voltaram, parte do gelo havia rachado abaixo da casa e uma parte dele já havia afundado abaixo da superfície espessa. A família tentou salvar o máximo possível, mas um sofá, um fogão e um piano não puderam ser salvos. Hoje, muitos visitantes que tentaram pescar no lago Gardiner relataram ouvir música de piano subindo abaixo da superfície. Não apenas notas aleatórias, mas melodias intrincadas. Em 1937, os irmãos Avbo Oav e Avbo Yon Par abriram o parque temático Avpar Vila no distrito de Keenstov, em Singapura. O parque incluía mais de mil estátuas, e espalhados por toda parte havia 150 dioramas maciços que retratavam cenas da cultura chinesa, incluindo folclore, história, mitologia e filosofia. Um desses dioramas era a misteriosa exibição Descouts of Hell, que os pais costumavam usar para impedir que seus filhos corressem à solta. A tela mostrava em detalhes o terrível castigo que aguardava os pecadores. Enquanto Descouts of Hell estava fechado, juntamente com todo o parque temático, quando o número de visitantes diminuiu, ele foi reaberto em outubro de 2021. Espero que, uma vez que as pessoas possam entrar novamente, elas não encontraram as estátuas que ganham vida ou desaparecem através do Portão do Inferno, que há rumores de existir em algum lugar do local. E talvez o parque temático feche cedo o suficiente para que os visitantes não ouçam os gritos arrepiantes que vários seguranças ouviram emanar da exibição de Descouts of Hells ao longo dos anos. Não é frio o suficiente nas regiões polares para manter os fantasmas afastados. Vozes desencarnadas foram ouvidas enquanto através do gelo espesso. Uma figura foi vista caminhando ao longo de algumas ruínas, e orbes foram vistos sobre a Baía dos Baleeiros, localizada nas Ilhas Checklândia do Sul, na Antártida. Em 1918, o Arctic Circle Hot Springs Resort foi construído perto da cidade de Central, no Alasca. Durou até 2002, passando por várias mudanças de propriedade ao longo dos anos. Finalmente, foi anunciado oficialmente que as dificuldades financeiras haviam afundado o resort. No entanto, alguns eram da opinião de que os estranhos acontecimentos no local tinham mais do que um pouco a ver com isso. Funcionários e visitantes relataram ouvir ruídos de assobio vindos de fora do resort, e, nós, corredores. Vários funcionários da limpeza afirmaram ter visto o fantasma de uma mulher na biblioteca do terceiro andar. Alguns viram o lustre no salão principal se movendo por conta própria, e outros ficaram paralisados na frente de grandes pinturas enquanto os personagens ganhavam vida diante de seus olhos. Inspirado pelo templo hindu de Angkor Wat, localizado no Camboja, a mansão é muitas vezes referida como o Palácio Hindu. Foi construído por um milionário belga e pelo fundador da Heliópolis Eduardo Luiz Josef, o barão Empaim no final do século XIX. Empaim chegou em 1904 ao Egito e inaugurou sua empresa com o objetivo de criar uma ferrovia que liga Mansoura a Matareia. Depois de perder o contrato de trem, Empaim ficou no Cairo e criou o distrito que hoje conhecemos como Heliópolis. O famoso Palácio de Heliópolis era tão extraordinário que era inevitável que surgissem contos e lendas assustadoras. Por muitos anos, as pessoas contaram e acreditaram em várias histórias em turno do Palácio do Barão até hoje. Barão Empaim morreu em 1929, e nesse ponto a faísca do castelo foi extinta. Subestimado e subestimado, foi deixado ao abandono descuidado. Gradualmente se transformou em uma casa fantasma cercada de lendas misteriosas. Como de costume nesses casos, há algum fato por trás das lendas. Primeiro, havia um quarto no castelo que o Barão impedia a entrada de qualquer pessoa, mesmo sua filha e sua irmã. Esta sala ficava no porão e é a mesma sala que leva a um túnel que liga o castelo à Basílica Próxima. Em segundo lugar, a irmã do Barão morreu depois de cair da janela de seu quarto no castelo. Na altura o Barão estava na torre rotativa, desfrutando da calma envolvente. Alguns dizem que o espírito de sua irmã está descontente porque o Barão estava ocioso no andar de cima quando sua irmã precisou de resgate. Qualquer que seja a lenda, desde aquela época as engrenagens da torre giratória têm sido desfuncionais. Em terceiro lugar, a filha do Barão contraiu poliomielite, mas, em vez de simpatizar, ele a tratou com tanta crueldade que ela sofreu de depressão e foi confinada a um quarto no porão, de onde acabou saindo sentindo-se revigorada e com melhor humor. Então ela foi encontrada morta debaixo do elevador, sem que ninguém soubesse porquê. O acontecimento que, pelo menos para os locais, confirmou os rumores de fantasmas foi o espelho do quarto de Tulipa que, após a morte do Barão, ficou vermelho e, segundo quem o encontrou, a substância vermelha era sangue. O castelo de São Miguel em São Petersburgo foi a residência real do César Paulo e o César foi assassinado por um grupo de conspiradores em 21 de março de 1801, mas seu espírito permaneceu no local desde então. Ele foi visto flutuando nos corredores, carregando uma vela acesa. O César também foi visto em sua outra residência, o Palácio Gatshina, onde os trabalhadores o testemunharam andando no parque ao redor do palácio. Diz-se que, se alguém encontrar o fantasma do César, deve acenar para ele educadamente e se afastar para deixá-lo passar, para que não seja prejudicado. O César não é o único espectro inquieto na Rússia. Depois que o imperiador Pedro III foi assassinado, ele começou a perangular pelo Palácio de Ropsha e pelo Palácio de Oranienbaum. Os trabalhadores dos palácios ficaram tão acostumados com a presença do imperador que faziam um ritual para cumprimentá-lo todas as manhãs ao entrar nas várias salas e pedir desculpas por incomodá-lo. Entre 1936 e 1967, o RMS Kemery navegou no Atlântico Norte. Ela transportou tropas durante a Segunda Guerra Mundial e se tornou o transatlântico preferido dos ricos após o fim da guerra. O Kemery foi aposentado no final de 1967 e agora está ancorado no porto de Long Beach, na Califórnia. Infelizmente, ou felizmente, se você gosta disso, o navio também é um dos locais mais assombrados da América. O Kemery, que agora é um hotel, foi investigado por mais de um grupo de investigadores paranormais que relataram o mesmo que visitantes e funcionários. Uma mulher vestida com um vestido de noite branco foi vista flutuando no final do salão da primeira classe. O fantasma de uma jovem chamada Jack Key foi ouvido chapinhando onde costumava estar a piscina de segunda classe do navio. Jack Key, Torre se afogou naquela piscina quando tinha cerca de seis anos. Um fantasma rosnando a telidado de zangado espreita em uma sala embaixo de uma escada, e o espírito de John Henry, que morreu na sala da caldeira, ainda permanece lá. Também é alegado que uma mulher chamada Dana e sua família foram assassinadas a bordo e que Dana foi encontrada com Jack Key na piscina. Ela também às vezes visita Grumpy e John Henry, todos eles saindo na sala da caldeira. Se você chegou até aqui, deve estar gostando das histórias. Muito obrigada por assistir. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, pois isso ajuda muito o canal. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pela ajuda que estão dando para o canal crescer. Até a próxima história.